Aí ó, o Juninho vai tentar o desafio aí do Olavo aí da milha náutica aí ó Vamos ver se ele consegue plantar bananeira aí no meio do açude aí ó Vai Ju! Vamos ver se você ganha a milha box aí Ju, vamos! Aí ó, vai tentar aí ó, primeira tentativa aí Vamos Ju, vai plantar bananeira Ju Vai Ju, vai Ju Vamos Ju, estica a perna rapaz Vai Ju, estica a perna Vai Ju Vamos Ju, estica a perna Ju, estica Estica a perna Ju, estica a perna caralho Pô, não tá valendo ainda? Tem que esticar tudo a perna? É, dá uma esticada tudo e aguenta dois segundos Caralho O menino tá me dando correção Vai Ju, estica a perna e aguenta dois segundos, vai Vai, estica a perna Ju, estica Estica Pô, acho que eu ganhei já Ah não, vai, vai, estica demais a perna rapaz Você é louco, eu já consegui já Vai, vai Ju Vai, estica a perna rapaz, bem esticadinha, bem retinha, vai Vai rapaz Vai, vai, estica, estica Estica Aê garoto Aê garoto Aê garoto